E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu estou precisando de uma ferramenta aqui e para mim não comprar, que a gente não pode estar gastando muito, vou estar fazendo uma aqui vou fazer uma forca, esse conhecido como gadanho, né? Eu já tenho aqui, para mim para o meu quintal aqui, um rastelo que eu fiz também de ferro de construção aqui, com os retalhos velhos, como é que ficou bom, tá vendo? Aqui é aqueles ferrinhos de estrivo mais fino, para rastelo fica bom um cabo aqui de canelinha Agora o pessoal já está fazendo uma forca para catar cisco Ali, eu limpo o quintal aqui, está vendo? Lá na frente, tem um monte de cisco lá Então para não catar com a pedra junto, para limpar, eu tenho que fazer essa forca Eu recolhi uns materiais aqui, um ferro velho meu aqui, para estar fazendo A forca é aquela uma que tem bastante ponta, que eu quero fazer com bastante ponta Gadanho, forca, que eles falam, para poder catar ali aquela palha mais fina, a folha mais fina Tem umas que tem só quatro garfos, quatro pontas Essa eu quero fazer pelo menos com umas oito pontas Então eu vou estar usando esse cano de amortecedor aqui Para estar fazendo onde vai encabar Esse metalãozinho 2020, chapa 18 Eu vou estar soldando os ferros aqui na ponta Está vendo? Isso aqui é um ferro 6mm de construção que eu tenho aqui Está vendo? Eu vou cortar uns oito pedacinhos De 30 a 25cm Para soldar aqui, está vendo? E aí eu vou soldar isso aqui para encabar ele E também tem essa madeira aqui quadrada Eu vou passar um flap para fazer o cabinho Eu quero fazer bem levinho, entendeu? O serviço ali é pouca coisa Eu não quero um negócio muito pesado Então acompanha o vídeo aí, para vocês verem que bacana Vai ficar E aí Se inscreva no canal. 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 E até o próximo vídeo. Vou ficar aqui um pouco na sombra. O solzinho está brabo. Vê se eu acho uma jabuticaba. Aí é bom. Pessoal, o pezinho aqui já está dando bastante jabuticaba. Aquelas mudas produzidas lá em comprada, que a gente compra. Já está madurando bastante já. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Traga aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Agora eu vou trabalhar aqui, enfrentar o sol. Tchau, meus amigos.